Manipulação de resultado volta a ser pauta na Fórmula 1 com fortes acusações contra o presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e tá sendo bomba atrás de bomba, ou como dizem, eita atrás de eita na Fórmula 1. Os bastidores da categoria máxima do automobilismo têm vivido dias bem conturbados e na verdade não é de hoje. Já tem bastante tempo que tem problemas que vão sendo recorrentes na categoria, envolvendo FIA, envolvendo Fórmula 1, pilotos, equipes, enfim, polêmicas de corridas, um monte de coisa. Só que dessa vez nós temos uma acusação gravíssima que chega no pior momento possível para a Fórmula 1. Já estão vivendo todo o caso Christian Horner, que até o momento não tem um desfecho e a cada dia parece que piora a situação para o Horner. Nós ainda vamos fazer um vídeo falando sobre a questão do Verstappen, do Horner, e a possível ida para a Mercedes. Eu fiz um vídeo por alto, mas estou preparando um outro mais robusto. E agora nós vamos falar sobre essa acusação que vem lá da BBC, a notícia, o link estará na descrição para vocês, e é basicamente o seguinte. Um denunciante disse que Mohamed Ben Sulayem, presidente da FIA, supostamente interveio para anular uma penalidade dada a Fernando Alonso no GP da Arábia Saudita do ano passado. A alegação está em um relatório que foi entregue ao departamento de compliance da FIA e foi visto pela BBC Esporte. Até o momento, Mohamed Ben Sulayem e FIA não responderam aos pedidos por comentar a situação. A alegação é de que Mohamed Ben Sulayem ligou para o vice-presidente de esportes da FIA, da região do Oriente Médio e do Norte da África, que estava na ocasião da Arábia Saudita para a corrida, e deixou claro que achava que a penalidade do Alonso deveria ser revogada. Qual que era a penalidade para você que não está lembrado? O Alonso teve um problema na largada com o seu colchete, ele ficou fora de posição, recebeu a punição de 5 segundos. Só que aí na hora que ele foi pagar essa punição, um mecânico encostou o macaco no carro, e isso ficou caracterizado como sendo trabalho no carro, não poderia ter encostado. Então ele recebeu uma outra punição de 10 segundos. Com isso, o Alonso, que terminou a corrida no pódio, acabou ficando fora do pódio. Só que horas depois, foi decidido, após um apelo da Aston Martin, que o Alonso teria sua punição revogada, porque a Aston Martin teria mostrado que isso aconteceu várias vezes com outras equipes e ninguém foi punido. Então a FIA falou, ok, se a gente errou nos outros, a gente então vai deixar essa passar também. Até aí tudo bem, até aí é coisa normal de Fórmula 1, acontecem essas coisas. Se eu não me engano, a maior parte do público na época ficou a favor de revogar a punição, já que não tinham trabalhado no carro do Alonso efetivamente, só tinha encostado o macaco. Só que agora a informação que chega através dessa denúncia feita em relatório oficial, que o Mohamed Ben Sulaien foi quem ligou para o vice-presidente de esportes da FIA lá do Oriente Médio, pedindo para dar uma tirada aí nessa punição, porque não ficou legal. E de acordo com a matéria, teria sido falado ainda que Mohamed Ben Sulaien não simplesmente pediu, ele exigiu que fosse retirada a punição do Fernando Alonso. E aí você me pergunta, mas por que ele fez isso? Porque ele é um torcedor do Alonso, não é bem assim que as coisas funcionam, meus caros amigos. A Aranco é a principal patrocinadora da Aston Martin e também é uma das patrocinadoras Master da Fórmula 1. E obviamente é quem injeta dinheiro ali no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Você deve se lembrar até mesmo que teve todo aquele caso polêmico de ter caído um míssel lá perto, durante o Grande Prêmio da Arábia Saudita e tudo mais, e a Aranco era um dos alvos. E o Mohamed Ben Sulaien é árabe, então você tem uma ligação que passa por todos os lados aí, do presidente da FIA até a empresa em si, Aranco, com a parceria com a Aston Martin. Então não ficaria bom para a empresa Aranco que o seu carro fosse penalizado, eles queriam um pódio, queriam ter esse gostinho na corrida na Arábia Saudita. Então os pontos começam a se juntar justamente quando você vê essa questão da Aranco. E é claro que vocês vão comentar aí que o Alonso está envolvido em todas essas tretas, né? É de se admirar que ele não está envolvido nessa aí do Christian Horner. Mas brincadeiras à parte, é uma acusação muito séria e que deve ser levada, sim, até a última instância aí para descobrir o que aconteceu. Assim como nós esperamos que a situação do Horner seja esclarecida o mais rapidamente possível, nós queremos também que essa do Mohamed Ben Slyan seja esclarecida. Porque caso seja confirmada, será a segunda vez na história que nós teremos uma confirmação de uma manipulação de resultado. Porque sim, você revogar a punição, mesmo você considerando justo ou não a punição, você revogar porque o presidente da FIA pediu e não porque os comissários entenderam que seria interessante revogar, é uma manipulação de resultado. É gravíssimo. Assim como eu falo do caso do Massa lá de Singapura 2008, é gravíssimo. Você afeta não somente o piloto da equipe ali, mas você afeta todos os outros pilotos, né? Você tem gente que acabou perdendo o pódio por conta disso, você tem gente que perdeu o pódio por conta disso. Então uma manipulação de resultado num esporte como a Fórmula 1 acaba tendo um impacto muito maior do que, por exemplo, num atletismo, em que o cara dopado ficou só na raia dele, então ele não influenciou na raia dos outros. Aí você só exclui o resultado dele e pronto, tá tudo certo. Na Fórmula 1 não é tão simples assim que funciona. É um esporte em que a ação de um impacta nos demais. Por isso que eu defendo aqui pra vocês, na questão de 2008, a anulação do Grande Prêmio de Singapura, porque a estratégia manipulativa ali no caso acabou fazendo com que o Alonso ganhasse mais de 10 posições e vencesse aquela corrida. Então ele prejudicou pelo menos 10 carros nessa brincadeira. Então é isso, nós temos uma acusação gravíssima contra o presidente da FIA que tá tendo uma série de problemas durante o seu mandato. Talvez seja o presidente que eu veja que tem mais polêmicas. Eu sei que antes ali do Jean Toddy, o Max Mosley teve muito problema com a FIA em termos de gestão, mas dos que eu acompanho mais de perto, com certeza ele não consegue ter a politicagem que o Jean Toddy, por exemplo, tinha. O Jean Toddy foi, nesse aspecto, foi fantástico. Ele conseguia fazer o Tomalá Dakar. Ele é muito político, Jean Toddy. É um cara que conseguia articular as coisas muito bem. O Mohamed Ben Sulayem não consegue. Ele se envolve em muita tretinha. Em alguns momentos eu sou a favor dele, como o caso do Andretti. Em outros casos eu sou contra, como por exemplo, a intervenção no regulamento no meio de 2022. E, claro, na questão de manipulação de resultado, não tem nem como ser a favor do cara, por mais que eu seja um torcedor do Alonso. Não tem motivo pra você fazer isso. Então eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre a manipulação do Mohamed Ben Sulayem. O que você acha disso tudo? Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. E entrar na Paddock BR pra adquirir camisetas 100% algodão de todas as equipes e pilotos. Não encolhe cupom ESACF1 pra desconto e frete grátis. Também tem links da Amazon pra você estar comprando produtos. E tem a Instant Gaming pra você que quer adquirir jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou! 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 Um grande abraço, valeu e falou!